Fala galera, bora pra taberna? Eu sou o Rafael Ismani e hoje vou ensinar vocês a fazer um delicioso doce de abóbora com coco. Começaremos a receita colocando a nossa abóbora picada na panela. Após descascada e picada, 500 gramas. Vamos acender o nosso fogo na temperatura máxima. Vamos acrescentar 10 colheres de sopa de açúcar, que corresponde a 250 gramas. Vamos acrescentar 5 colheres de sopa de coco ralado, que corresponde a 50 gramas. Vamos acrescentar uma pitada de sal com 12 unidades de cravo. O sal corresponde a meia colherzinha de mexer café, mais ou menos 2,5 gramas. Vamos agora misturar bem aqui. Vamos tampar e deixar assim por 3 minutinhos. Vamos acrescentar 90 ml de água, que corresponde a meio copo americano. Vamos misturar bem. Vamos tampar novamente. Reduzir o nosso fogo para a temperatura média e deixar por mais 3 minutinhos. Vamos acrescentar mais 2 copos americanos de água. Vale ressaltar, galera, que cada copo americano tem 180 ml. Vamos misturar bem. Uma coisa muito importante, galera, desse doce é que colocamos uma pitadinha de sal. Essa pitada de sal vai servir para poder realçar o sabor final do doce. O sal ajuda a liberar o açúcar da abóbora, no caso, que vai realçar juntamente com o açúcar e o coco que acrescentamos. Então assim teremos um doce mais gostoso, beleza? Peço, galera, por favor, que vocês se inscrevam no canal, tá? Se vocês já são inscritos, confiram aí se a inscrição de vocês está ok, porque às vezes o YouTube tira a inscrição de vocês. Beleza, galera? Vamos agora tampar a panela. No fogo médio deixaremos cozinhando por 10 a 15 minutos. Marquem 15 minutos num time bonito. Vamos misturando, amassando bem aqui. E vamos mexendo aqui agora até a água secar e o doce chegar na sua textura final. Vai demorar mais ou menos entre 5 a 10 minutos. Porém, temos que mexer o tempo todo, beleza? Em 7 minutos chegamos na textura final. Notem que é muito parecida com a textura de brigadeiro. Vamos desligar nosso fogo. E deixar ele aqui esfriando por aproximadamente 10 minutos. Então, já já eu volto. Bora passar para um pote bonito. Então, galera, essa foi a nossa receita de hoje. Um delicioso doce de abóbora com coco. Como vocês puderam ver, é um doce simples, fácil, que gasta poucos ingredientes e que fica a ponto muito rápido. E é um doce bem versátil. Você pode comer ele morno, como ele está. Você pode deixar ele na geladeira por aproximadamente 2 horas e comer ele geladinho. Você pode passar ele numa torradinha, como eu vou fazer. Você pode comer depois do almoço. Espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber notificações. Compartilhem os vídeos do canal com seus amigos. E deixem o like ao final do vídeo. E, por favor, galera, vamos deixar aí nos comentários hashtag doce de abóbora para com que assim o algoritmo do YouTube indique o canal para mais e mais pessoas e as nossas receitas circulem por todo o Brasil e, se Deus quiser, pelo mundo um dia. Beleza, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho